Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Cursini e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, dia 4 de julho. Começou mais uma etapa de transferência de venezuelanos que estão em Roraima e serão encaminhados para outros estados do Brasil. O repórter João Pedro Neto acompanha essa jornada. Nessa etapa são 163 imigrantes venezuelanos que demonstraram interesse e aceitaram participar do processo de interiorização no Brasil. Na primeira parte da viagem, este voo que saiu de Roraima, eles estão juntos, mas esse grupo vai ser dividido e seguir para três estados diferentes, Pernambuco, Paraíba e Rio de Janeiro. Durante esse processo de interiorização, as pessoas são realocadas para outras cidades e lá são recepcionadas em abrigos, tanto da sociedade civil quanto em abrigos públicos. E é a capacidade de acolhimento desses abrigos que vai determinar o perfil, ou seja, determinados abrigos possuem capacidade de receber homens solteiros ou mulheres solteiras. Então isso é um pouco o que define esse perfil. Nesta fase especificamente, a grande maioria das pessoas são famílias com crianças, porque esse é justamente o perfil colocado pelos abrigos da cidade de destino. Um melhor futuro para a nossa família, trabalho e poder ter uma estabilidade melhor do que a que não tivemos em Venezuela. E nós vamos agora ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Ney Pereira, porque hoje o presidente Michel Temer lança o Plano Safra do Banco do Brasil. É isso, Ney. Bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Pois é, Renata, esse evento vai ser daqui a pouco, às 11 horas da manhã, na sede do Banco do Brasil, aqui em Brasília. Vão ser liberados recursos para investimentos, comercialização e custeio da produção da safra 2018-2019. Devem ser anunciados em torno de R$ 100 bilhões em crédito para a cadeia do agronegócio, produtores e cooperativas. A TVNBR vai transmitir ao vivo essa cerimônia logo mais a partir das 11 da manhã. Falando agora de segurança, o ministro da Segurança Pública, Raul Jugma, fez um balanço dos quatro meses à frente da pasta, que se tornou permanente desde o mês passado. Os números divulgados pelo ministro mostram que as ações da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional de Segurança resultaram na prisão de mais de 13 mil pessoas e a apreensão de 834 armas e 900 quilos de explosivos. Também foi anunciada a criação do Sistema Nacional de Boletins de Ocorrência. O repórter Pablo Mundim acompanhou esse assunto e tem mais detalhes. Vamos ver na reportagem. O ministro Raul Jugma anunciou que o governo vai lançar na semana que vem um Sistema Nacional de Boletins de Ocorrência, a partir da integração progressiva das bases de dados dos estados. Queremos ter a capacidade de qualquer lugar do país saber em tempo real quando se deu uma determinada ocorrência. E nós vamos caminhar cada vez mais nesse sentido. Agora, com o SUSP, permita voltar ao SUSP, passou a ser lei. Ou seja, os estados têm que enviar dados sob pena, inclusive, de omissão em termos administrativos, de ser punido aquele que não enviar os dados. Jugma destacou as principais ações do Ministério da Segurança Pública após quatro meses de criação da pasta, como o resultado de ações articuladas e integradas entre as polícias. Nós tivemos 13 mil pessoas presas em flagrantes, 756 pessoas com prisão cautelar, 550 armas, curtas, 284 armas longas, 54 mil munições apreendidas, quase 3 mil veículos apreendidos, 264 toneladas de maconha. O ministro Raul Jugma também falou da importância da criação do Sistema Único de Segurança Pública e da determinação do governo de transferir dinheiro das loterias federais para ações do setor, que pode chegar a 4 bilhões e 300 mil reais em 2022. Ele também destacou o lançamento de concurso público com novas vagas para as polícias federal e rodoviária federal. Olha, e por falar em segurança, quem vive no Rio de Janeiro espera por dias melhores depois das ações de intervenção federal no Estado. E os resultados já começam a ser sentidos. É o que você vai ver agora em mais uma reportagem especial sobre a intervenção federal. Pedro tem na intervenção federal a esperança de que os índices de violência no Rio de Janeiro diminuam. Quem sabe assim ele possa ter de volta a filha que deixou a cidade para morar em outro país, fugindo da insegurança. Pedro é dono de uma loja no Mercadão de Madureira, na zona norte da cidade, e já percebe a região mais segura. Nós estávamos com problema de roubo aqui, de saídinha de banco e tal. Assim que ficou montada essa segunda companhia ao lado do Mercadão, a violência caiu 60%. Quer dizer, onde é a polícia, você pode ter certeza que as pessoas respeitam. E tanto na intervenção, eu acho isso fundamental. Onde você vê o poder de polícia, você vê que o índice cai assustadoramente. Com pouco mais de 100 dias de intervenção, os resultados começam a aparecer com queda, por exemplo, no número de crimes contra o patrimônio, como roubo de cargas e de veículos. O Instituto de Segurança Pública, que tem monitorado a situação, busca os dados nos boletins de ocorrência registrados na Polícia Civil e devolve as informações ao Estado de forma detalhada. Em maio deste ano, houve uma queda de 5% no número de veículos roubados, comparado a maio do ano passado. O número também caiu em relação a abril deste ano. E pelo segundo mês seguido, o roubo de cargas diminuiu. Foram 752 ocorrências em maio, 488 a menos do que o registrado em maio do ano passado. O roubo de rua, como de aparelhos celulares, também teve queda. Foram 11.861 ocorrências em maio, 14% a menos que em maio do ano passado. O indicador de letalidade violenta teve um aumento de 33 casos no Estado em maio de 2018, comparado a maio do ano passado. Mas quando a comparação é feita com abril deste ano, houve uma queda no número de vítimas. E o que torna relevante nesse processo, fazer sempre uma análise profunda de dados para entender onde o fenômeno criminal está acontecendo com maior intensidade, para focar os recursos policiais nesses momentos. Os efeitos da intervenção também já são sentidos pelo Carlos, que mora no Meier, na zona norte do Rio. A gente vê que, principalmente quando tem um maior fluxo de tropas nas ruas, passando e tal, a criminalidade reduz bastante. Porque se tem alguma coisa que ainda oferece um pouco de medo ou resistência à bandidagem, à marginalidade, eu acho que isso a gente pode traduzir pelas forças armadas. Então, por exemplo, tendo o exército na rua, tendo a marinha aeronáutica, o respeito parece que volta. Uma das primeiras comunidades a receber operações da intervenção federal foi a Vila Kennedy, na zona oeste do Rio. Além da atuação das forças de segurança, a região também passou a contar com serviços sociais. Aquela comunidade da Vila Kennedy recebeu uma série de outras ações, como, por exemplo, a reestruturação da Unidade Polícia Pacificadora, como a reestruturação e fortalecimento do próprio Batalhão de Polícia Militar da área, que é o 14º Batalhão de Polícia Militar. Também foram realizadas ações sociais na comunidade. Então, houve uma grande ação social inaugurando essa entrada dos serviços de Estado dentro da comunidade, na área de saúde, na área da educação, na área da assistência social, coleta de lixo. Outra conquista da intervenção até aqui foi o fortalecimento das instituições que cuidam da segurança pública. O que nós conseguimos de melhor até agora foi exatamente isso, caracterizar um fortalecimento das instituições, um resgate da credibilidade e da autoestima das corporações policiais e um trabalho integrado em que cada uma dessas corporações faça, cumpra a sua missão e que fique muito claro que elas são interdependentes. Uma depende da outra. O interventor não tem dúvidas. O resultado final será positivo. A situação vai melhorar. Você começa a observar o seguinte, começa a observar a postura do policial na rua. A própria postura do policial na rua, ela está mudando. O policial agora já fica fora do carro, a apresentação do policial vai melhorar. Porque o que mais tem contato com a população é exatamente a polícia militar, que é um policiamento ostensivo. Então, a situação vai melhorar aos poucos. Não se acaba com o crime como um todo, mas os índices vão reduzir, tenho certeza. Amanhã, na última reportagem da nossa série especial sobre a intervenção, você vai ver que as ações de segurança pública no Rio de Janeiro já servem de exemplo para todo o Brasil. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR.